De Brasília, a gente vai ao Rio de Janeiro para falar agora mais uma vez sobre a prisão do milicianozinho. Após se entregar à polícia no último domingo, o maior miliciano do estado do Rio de Janeiro, Luiz Antônio da Silva Braga, dividiu e distribuiu o comando dos negócios do seu grupo paramilitar. Rodrigo Viga tem mais detalhes. Antes de se entregar à polícia do Rio de Janeiro, a poucas horas do Natal, o maior miliciano do estado, Luiz Antônio da Silva Braga, o Zinho, já tinha definido e mapeado quais subordinados iriam controlar as áreas e os negócios do maior grupo paramilitar do estado. Negócios milionários. A estimativa de fonte da polícia do Rio de Janeiro era que anualmente esse grupo miliciano, comandado por Zinho, faturava com taxa de água, distribuição de gás, alimentos, TV pirata por assinatura, transporte alternativo, entre outros, mais de 100 milhões de reais. Para evitar um racha no grupo ou tentativas de invasões por parte de grupos milicianos rivais ou de traficantes, Zinho teria, segundo as fontes da polícia do Rio de Janeiro, definido quais seus subordinados seriam sucessores em determinadas áreas. A polícia fluminense está ligada, está atenta a esses movimentos, mas por enquanto não houve nenhum confronto na Zona Oeste, área de maior relevância, influência e predominância do grupo paramilitar comandado por Zinho. Zinho segue detido, isolado, numa cela de apenas 5 metros quadrados, no presídio de segurança máxima de Banguú, no complexo de Banguú, na Zona Oeste da capital. O governo fluminense negocia informalmente com o governo federal a possibilidade de transferir o maior miliciano do estado, que se entregou às forças de segurança no dia 24 de dezembro, para um presídio federal fora do estado. Do Rio, Rodrigo Virga.